Galera, a Drika ela não pode ver música, por mais que ela esteja num clube aquático, ela ouve música, olha onde que ela tá Ela corre pro papo dançar A diversão dela é essa, Drika dando show, ó Ô bichinha que gosta de dançar, viu mano E a Drika, me fala uma coisa, tu quer ser famosa, né, você quer atenção, você é dançarina Aí ó, vai lá que ele tem um carro pra você Ela gosta demais, gente, demais de dançar, demais, demais Galera, ela quer que vocês contratem ela como dançarina, vê se pode, dançarina oficial da banda Puxa Você vem de onde? É, você vem de um real? É, isso mesmo, eu sou de um real E fala pra ele o que você faz no Youtube O que você faz no Youtube? Eu faço vídeo de dança, faço vídeo de culinária, faço vídeo dando banho na minha gata Rapaz, ela tá pra frente, né, que legal não Isso aí, hein Essa daí é triste Canal da Drika, canal da Drika Obrigado pela sua coragem, né Isso aí, se você gosta, né, de dançar, tem que seguir em frente Viu? Eu vou seguir você lá no Instagram Está como mesmo, Drika, o quê? O arroba SK8 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 Informática O que voce? 喔 Calma que onde você realiza o seu sonho de ser dançarina profissional Galera, como vocês conhecem ela Ela é a Tlica Se vocês gostaram dela aí, se inscreve no canal dela Ative o sininho das notificações E deixe vários likes pra ela Ela merece, gente Ela é desse jeito, ela não pode ver música que ela vai dançar Então curte o canalzinho dela aí, beleza?